Carreta Cia Norte, fabricação de carretas para marcos, jet ski e fazendinha. Fabricação sob encomenda de carretas para lanchas, motos, trailers e baú. Aprovado pelo Inmetro e regulamentado pelo Contran. Venda e colocação de carreteão para para-choques, engate automático, cinta para marcos e outros. Compre sua carreta em 36 vezes pelo sistema Grupo de Amigos. Se contemplado, não paga mais nada. Carreta Cia Norte. Carreta Cia Norte.